Fala galera do nosso canal, beleza? Eu sou o Juninho, Rossini não está presente hoje galera Porque o que aconteceu com esse moleque? Ele tá com febre de cama E agora são nove e meia O que eu tô fazendo? Vocês viram pelo título? Hoje galera, eu tô indo jogar um amistoso com aquele meu time de putz 7 e tal Que eu falei que eu ia parar de jogar bola Que a gente parou, perdeu na semifinal e tal Vocês deram muita força, faz muita força mesmo galera Vocês bateram mano, vocês deram muito like Vocês mandaram inúmeras mensagens, e-mails, direct no Instagram Falaram comigo no Facebook O WhatsApp da minha mãe Nossa, mas foi muita coisa, muita coisa mesmo Deram tanta força galera, que eu resolvi dar mais uma chance, beleza? Vocês gostam muito desse tipo de vídeo Então eu vou trazer mais um jogo real pra vocês Hoje amistoso do putz 7 A 8 de setembro começa o campeonato de novo E eu quero perguntar pra vocês Se vocês quiserem que eu traga o putz 7 de novo Rumo ao título, vamos ser campeão dessa vez Eu quero que vocês deixem nesse vídeo 30 mil likes Beleza galera? Se inscreve no canal você que é novo Segue eu e o Rosino em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo Pra gente bater 900k logo E um milhão até o final desse mês Quem sabe? Se cada um aí ajudar, mandar o canal pra todo mundo A gente consegue, beleza? Eu quero apoio de todos vocês Eu só vou trazer putz 7 se esse vídeo tiver 35 mil likes Beleza galera? Deixa aí nos comentários também se vocês querem Que eu mostre o campeonato inteiro de setembro É a Copa dos Campeões Que a gente vai jogar Beleza? Tamo junto Acompanha o jogo e torçam por mim Pelo amor de Deus A gente tem que ganhar A gente tem que ganhar Valeu galera Tamo ouro pelo mundo Falou até o jogo Já já volto Bom galera Como vocês sabemos todos Meu time não tá uniformizado Tá todo lá Mas tem árbitro Tudo certinho O tempo é o mesmo tempo do jogo normal do futset Outra equipe tá aqui Vamos lá né Vamos ver o que vai dar hoje Vamos tentar ganhar Vamos tentar ganhar Nós Dez horas que vai jogar contra o Colo MB Faça um hit Cola lá Cross hit né É Falou Eu tô velho Dá o Iberaldo Errou o tiro livre Todo mundo comentou Você também Não conheço Eu não conheço Como que é seu nome? Irmão do Bruninho Irmão do Bruninho Vamos ver no da B Que graça Bruninho E aí Cadê o seu amor? Cadê o seu amor? Cadê o meu amor? Sima Olha o que ele falou Entre os top 10 Aquela matada Ô Sima Por que? Mas por que no outro tava? É Ô Sima Vou falar pro seu filho Você é um pilantra Eu que mandei ele colocar Ele falou que era feio E aí Quarto eu tinha que ser primeiro irmão Quando aquele live Nem profissional faz Mas você vai fazer outro Boa moleque É nóis Ai Eu não ia te tirar Não Eu não ia te tirar Boa Geraldo Boa 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 Fico ano, hein? Vai até trás, vai até trás. Boa, Pedri. Vai, na minha. Vai, na minha. Vai, na minha. Vai, na minha. No, não. Não vai prosenteir assim. Vai pra trás. 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 Vamos, Nicole. Vamos bater o voo. Vamos, vamos. Vamos atrás, vamos atrás. Vai lá. Vai lá. Vamos verão! Vem, vem, vem! Vem, vem! Olha o pau ao lado do boneco! Você continuou? Não, você vai estar aí! Eu já falei que eu não vou sair! Eu vou te tirar! Vem atrás! Vem atrás! Vem atrás! Vem atrás! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Que jeito! Ó! Vamos lá, vamos lá. 4 2 E aí Vamos lá Pode ir pra trás Fica 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 Mariana Mariana vai na doutor Tudo vai nela Fica 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 Barriga, costa, peito Opa spirou out e Nossa, mano! Vem ver crescimento de quem bruto ontem é Vem ver crescimento de quem bruto ontem é Vem, vem! 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 Música João Beraldo, como que é o seu Instagram, João Beraldo? Não tenho, eu não sou do Jovem Pan Não tenho, você tem? Não tenho Então, você tem, velho, Beraldo João Arroba Beraldo João Lembre aí, tá aí na descrição, quero que todo mundo entre na última foto dele e foda muito, a hashtag Melhor em Campo Tá bloqueado, tá bloqueado Não, mas você vai aceitar, beleza? Ganhamos? Quanto foi? Bastante a 1 Nossa, que cara sem humildade, velho E o campeonato? E a caneta E o campeonato, quanto foi? 2 de setembro, com a média de novo Fala pra galera que tem que dar 35 mil likes, senão eu não vou gravar o campeonato Porque a última vez você viu, né? Semifinal perdeu Mano, não grava não, daí a gente ganha, né? É, mas galera, falou, até o próximo vídeo, tamo junto, tchau! Falou!